E aí, tá pegando essa visão? Se liga no barulho do mar, pena que não dá pra sentir a brisa pra você que tá em casa. Tá iniciando mais um programa, Rap Hop Brasil, no seu canal Music Box Brasil, palco da música brasileira. E hoje a gente tem convidado, tô recebendo aqui ao meu lado, Menor Todd. Satisfação, meu mano. Valeu, paizão, satisfação tá aí contigo aí, valeu, mano. Tamo junto. Sou teu fã, mó satisfação tá por aqui. Pô, satisfação minha. Valeu, valeu, rapaziada toda aí do programa, tamo junto. Muita ideia pra trocar. Então assim, é a pergunta inicial de praxe, né? Como você começou e quando você conheceu o rap? Eu comecei foi quando eu tinha uns seis anos, assim, que eu já gostava de escrever já, de fazer as músicas. Só que eu não sabia o que era o rap ali em si, né? Depois eu conheci as batalhas de MC, foi ali o meu primeiro contato. Quando eu era bem criança mesmo, que eu já gostava de rimar, essa parada de ficar um rimando com o outro, assim. Saiu de batalha? Sai das batalhas. De onde eram as batalhas que tu participava, tu lembra? É. Então, primeiro eu comecei, eu ouvia mais funk, vocês, assim, das antigas, que não tinha muito, a mulher cada nova. E aí, o rap, os outros, assim, eu não gostava muito. O que, tipo, me atraiu pro rap foi as batalhas de MC, que eu achava maneiro um ali batalhando com o outro, a rapaziada gritando. Aí eu comecei a rimar, comecei a ir pras batalhas em 2010, assim, eu tinha dez anos. Aí, lá em Niterói, lá na... Niterói? Da onde eu sou, é. Tinha lá na Cantareira. Tinha uma roda de rima lá, tá ligado? Eu fui lá quando eu era o menorzão. Tu é de qual lugar lá de Niterói? Eu sou de Santa Rosa. Santa Rosa é uma comunidade, uma favela? Santa Rosa, da Mascou, é. Maneiro. Favela da Mascou. Massa. E quando você decidiu querer fazer, cara, que, tipo, assim, uma coisa, é quando você conhece, né? E outra coisa é quando você tem o despertar pra querer fazer a tua versão. Quando te deu esse start, assim, de querer fazer a tua parte? Então, na verdade, era o talento que eu tinha, né? Já comecei nas batalhas. Só que, tipo, eu sempre ouvi muito funk, entendeu? Minha referência é mais do funk proibidão, das antigas, era o que eu gostava mesmo. O rap, assim, dessa molecada nova, não me atraía muito. E aí eu fiquei nas batalhas. Queria, eu ficava só rimando ali. Acabou com o tempo, eu me perdi, deixei a música de lado, mas eu sempre tive isso em mim, entendeu? Acabou com o tempo que eu conheci o trap, entendeu? O estilo de música lá de fora, que é bem parecido. Se a gente for analisar, é bem parecido com a nossa vivência aqui, que nós que é da favela, que canta. E é bem parecido. Aí eu me encontrei e consegui, tipo, encontrar o estilo de música que eu gosto de fazer mesmo. E quis fazer isso, mas eu sempre quis mesmo viver de música. Massa, cara. Ser artista. Tu lembra dos caras que você ouvia, dos artistas que você ouvia do funk? Lembro, lembro. Não é, tipo, a rapaziada muito da antiga, mas também já a rapaziada que já tem a história, tipo, o MC Rods, o Juninho da 10, o MC Orelha, o MC Smith. Era a rapaziada que tava tocando muito quando eu era novão. Tu acha que os caras do funk, desse período, desses que você citou, tu acha que eles sofreram muita discriminação pelo que eles cantavam? Muito, muito. Muito mais do que hoje ainda, né? Nós que tá hoje aí, cantando aí, hoje, nós temos que agradecer não só do funk, também como do rap, né? Que vocês passaram várias paradas aí, tipo, foi abrindo as portas pra nós. Tá ligado? Sofreram muito. Cara, e hoje, assim, com a oportunidade que você tem, de, porra, de tá indo por um caminho mais pavimentado, não tão, porra, não tão foda quanto os caras do funk, no antigo, assim. Pô, o que que você tenta passar, o que que você tenta aproveitar dessa oportunidade que você tá tendo, nesse momento? É, mano, é, tipo, a maior satisfação pra mim, tá ligado? Tipo assim, viu, sempre foi o que eu quis pra mim, tá ligado? Eu sempre soube muito o que eu queria, eu sempre soube muito a minha ideologia. Então, tipo assim, eu sempre tive muito preparado, tá ligado? E eu vou só, isso aí eu fui aprendendo com os caras e agora não tem como nós dar mole, não. Nós quer passar o que nós, que nós tem também, entendeu? Porque nós se identifica com eles, é parecido, tá ligado? Nós só somos mais novos, somos filhotes, negócio, chamamos os caras de paizão, tá ligado? Pô, esse a gente vai assistir agora um videoclipe seu. É a nova, é. É a nova, né? O nome da música é Vem Pra Cima. Quem dirigiu esse videoclipe? Direção do Diego Esteves, parceiro meu aí. E quem fez o beat, o instrumental? O beat é o Nobro Black, que é meu produtor, meu empresário. Todos os beats que eu faço é dele. Sempre é ele, produzindo sempre com o mesmo maluco. É, nós temos uma química de trabalho ali, entendeu? Ele tá comigo desde antes. Ele que foi lá me buscar na favela lá. É mesmo, cara? Ele me tirou de lá pra vir morar aqui no Rio fazer música. Então eu tenho uma intimidade muito com ele, eu faço só no beat dele. Ele já sabe que eu gosto. Maneiro, cara. Então faz o seguinte, cara. Olha pra aquela câmera ali e você vai chamar todo o Brasil que tá assistindo a gente nesse momento pra assistir o seu videoclipe. Feia, feia, tropa, que tá assistindo aí, ó, Música e Box Brasil. Tô aqui com o paizão MV Bill. Queria chamar todos vocês pra assistir o clipe do Menor T. Vem pra cima. Vem, baby, vem. De volta com o programa Hip Hop Brasil no seu canal Music Box Brasil. O palco da música brasileira. O único palco que você pode ver um maluco tipo o Menor T aqui trocando ideia comigo no programa Hip Hop Brasil. Menor, você tava falando sobre uma parada que é muito importante pra mim. Que é o resgate, tá ligado? E a gratidão. Quando você tem a oportunidade de puxar alguém que tá lá atrás. E se alguém depois, quando chega lá na frente, tenha, tá ligado? A humildade de agradecer quem deu a mão lá atrás. Você tava falando que você foi resgatado de lá de dentro da favela. Fala quem fez esse resgate, que é muito importante. E como isso aconteceu? E a importância que isso tem pra você hoje? Foi o Nobru Black, meu empresário, ele e o produtor que eu tô falando, que faz um meu beat. Ele me viu ali pela internet, tá ligado, porque tipo assim, eu comecei mesmo sozinho. Eu já tava desacreditado na música, eu tava fazendo algumas coisas erradas na vida. E acabou que tipo me deu um estalo. Eu falei, quer saber? Antes de alguma coisa, pelo menos meus clipes eu vou lançar. Eu peguei e gravei meus clipes na realidade que eu tava e acabou causando um certo barulho na internet, porque não tinha alguma coisa do tipo. Eu vim tipo os amigos do funk Proibidão, só que no trap, né? O agulho lá de fora. E ficou muito assim, falado na internet. Aí o Nobru viu, entrou em contato comigo. Falou, qual é, mano? Vou te ajudar. Sem te conhecer. Isso. Aí eu falei pra ele, falei, brota aqui na favela aqui, mano. Mandei ele brotar lá onde eu sou cria lá. Aí ele foi lá, o carro dele lá, sentou lá comigo lá, nós conversou. E acabou que depois disso ele já me trouxe pra cá, pro Rio aqui, que Niterói é... Pra quem não sabe, Niterói não é exatamente aqui. E quando nós veio, já tudo aconteceu já muito rápido. E nós tamo aí até hoje. Tem pouco tempo. Mas é um tempo intenso, né, mano? É. Foi muita coisa, pouco tempo. Muita coisa rolando em pouco tempo. Eu vi essa coisa acontecendo contigo, acompanhei um pouco assim, né? Porque a internet faz isso também, né, cara? Pega uma pessoa que tá no meio do nada, né? Tipo lá no lixão e faz virar flor de repente, né? Isso aí. E eu vi isso acontecer contigo, cara, assim, de uma hora pra outra. Ao mesmo tempo que você chega numa posição de destaque, você traz muitos fãs, muitas pessoas que vão te aplaudir, mas você também atrai muita inveja, muita gente que não gosta, muita gente que fica incomodada. E eu vi que, porra, você também responde algumas dessas incomodações que trazem até você e eu vi que você se envolveu em algumas polêmicas, pô, até de música, com outro músico, com fã e tal. Você, pô, se tornou uma pessoa muito perseguida depois que ficou famoso, cara? É, eu errei, né? Não que eu não tenha errado, mas, tipo, eu vim de outra realidade, entendeu? Eu vim de outra realidade, até a parada que você falou da gratidão, que nós aprendemos no crime mesmo, ter gratidão pelos nossos paizão mesmo, ser leal a eles, dar a vida por eles. E eu sou assim, então eu sou muito, tipo assim, quem gosta de mim mesmo me ama e quem não gosta não vai gostar, não que eu não tenha errado. Isso me trouxe muita perseguição, porque eu estourei há pouco tempo, tu entende? Então eu não vivia nesse mundo, minha mente era do mundo que eu vivia antes, entendeu? Então se falar, eu vou falar mesmo e tá falando que é brabo, então eu sou brabo também, quero ver também, porque nós já veio desse ritmo. Mas, né, quando a gente vai conhecendo a fama, vai sabendo que tem outras pessoas, tem criança que me ouve, tem outras pessoas, a gente vai, tipo, mudando, mas, tipo assim, tem uma parada que eu não ligo muito não, porque como eu te falei que eu sou inspirado no trap lá de fora, lá os caras são assim, e quando as pessoas me perseguem muito, que é muito não pá, eu até sei desculpa falar assim, eu penso em vocês, tá ligado? Porque, tipo assim, não que vocês errou que nem eu, entendeu? Mas, no passado, as pessoas perseguiam vocês também, e hoje em dia vocês são tipo, na música, vocês são um deus, entendeu? Todos os brabos aí, que são brabos, passaram por situação difícil, e depois eles mudaram, e depois as pessoas entenderam eles, endolatraram eles, entendeu? Então eu penso, tipo, em vocês aí, você também já, tá ligado? Muitas pessoas já, coisa, e hoje em dia vocês são os caras aí, tá ligado? Então eu me inspiro nisso também, eu fico tranquilo, mas eu tô ficando mais tranquilo, não tô mais respondendo, não. Pô, menor, eu gostei da tua resposta, cara, pelo teu reconhecimento de erro, isso é muito importante, mano. É. O cara crescer na vida, tá ligado? É importante, o meio que tu vê e tu sabe disso, né, irmão? É, pô, claro. Você tem que reconhecer determinados erros pra você poder dar um passo adiante. Isso aí, isso aí. Mano, isso é postura de vencedor. Toddy, a gente vai ver mais um vídeo, um clipe seu, cara, que é a música Cicatrizes. Onde foi gravado esse clipe, você lembra? Foi gravado lá na Mascou, lá onde eu sou cria, eu costumo gravar todo, quase todos meus clipes são gravados lá. Na tua área? Que é, porque eu via que não tinha muito lá, é muito carente disso, não tem MC famoso, não tem clipe lá, então eu sempre quis botar a minha favela pro mundo. E como é que é a tua relação com a comunidade lá, o pessoal curte as paradas que faz? Curte, 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 rapaziada se amar, graças a Deus. A gente tem que ver um dia pra levar a equipe, pra dar um olhar contigo lá, fazer essa parada. Pô, vai ser mó satisfação lá, é carentão dessa parada. Tá ligado? Lá é pouca oportunidade que nós temos. Qual o nome lá? É um bairro cercado de favela, é Santa Rosa. Aí tem a minha que é a Mascou, tem o Viradouro, não sei se você já ouviu falar. Viradouro, Beltrão, são várias favelas, só uma principal cercada de favela. É um bairro, Santa Rosa. Já vou falar contigo aqui, aberto, quando passar um pouco dessa pandemia, esse bagulho todo. Pô, me leva lá, queria fazer uma visita lá. Pô, vai ser mó satisfação, brigadão. Vamos arrumar essa visita lá. É isso. Ah, o aperto de mão do homem é forte, quase caiu a cadeira, pô. Eita. Então aproveita, maluco, olha pra câmera lá e vamos chamar o cicatrizes. Ai, tropa, agora você vai vir com o Menoteco, o Paisão Bill, vai assistir aí cicatrizes do Menotod. Que ele pique. Pô, parabéns, meu mano. Porra, brigadão. Parabéns, cara, mais uma vez, mano. Bom demais. Cara, olha só, teu apelido é menor, mas só que tem alto pra caralho. Tu mede quanto, cara? É, não sei a medida não, mas sou um pouco alto. É menor porque, tipo, lá fora os caras põem liu, né? Tá ligado, tá ligado. Eu põe o menor pra, tipo, ficar no pique do Brasil mesmo. Pique do Brasil. E menor também porque eu sou novinho, tá ligado? Eu, tipo, né, como eu vim, hoje em dia eu tenho 19. Pô, tu é um moleque, um menino, porra. Mulher que não tem um respeito. É, pô, claro. Maneiro, cara. Pô, dizer que foi um prazer te receber aqui. Prazer é meu, cara. Pô, maluco, aumentei, assim, ampliei a minha visão sobre a sua pessoa. Pô, achei muito foda, assim, a sua história, cara. E, pô, a gente tem uma galera no Brasil que assiste a nossa programação. Então deve ter maior galera também querendo saber um pouco mais sobre você. Diz pra gente como é que faz pra te achar nas redes sociais. Como é que o pessoal pode me contactar o Menotod. É isso. Primeiramente, brigadão e pela oportunidade mais uma vez, paizão, rapaziada, tudo aí. Aí, é... Pra vocês me acharem lá no Instagram, lá, só pô, arroba, Menotod, T-O-D-Y com D só, underline, que vocês já vão ver lá. No YouTube é Menotod, meu canal também. E é isso, paizão. Vai subir letrinhas, vai entrar a vinheta, mas eu tô esperando um drink aqui, eu e Menotod vamos ficar por aqui na praia. Ah, agora sim, paizão, é isso. Valeu, valeu, valeu. Fé, tropa. Pode trazer.